Um dos temas que vocês mais têm comentado aqui no canal é sobre cursos técnicos, cursos tecnológicos, vocational education, cursos de community colleges ou até mesmo de instituições que validam uma profissão fora. E até então não tinha feito nenhum vídeo específico para isso, por isso eu resolvi comentar um pouquinho mais de como que esse negócio funciona, quais são os pontos positivos e os pontos de reflexão para entender se é o melhor caminho para você conquistar um trabalho ou uma moradia fora ou não. Bora conhecer um pouquinho mais no vídeo de hoje. Tudo isso muito mais no Globo Repórter de hoje. A gente tem falado bastante por aqui sobre faculdade, mestrado, doutorado, summer jobs, estágio de trabalho, tudo isso que vocês já estão bem acostumados, principalmente para quem não tem matado nenhum polvotóquio, para quem não tem matado nenhuma aula sobre os melhores 60 intercâmbios do mundo. Mas eu recebi muitas mensagens de vocês e achei interessante separar um tempo para a gente falar sobre cursos técnicos, tecnólogos, cursos de community colleges, que são estudos mais práticos e técnicos que geralmente já tem uma entrada facilitada em alguma demanda do mercado de trabalho. Segura aí que eu vou explicar. Imagina que você está indo para a Austrália e você tem uma habilidade com joias. Você pode fazer um curso técnico que pode durar de seis meses a dois anos de joalheria e logo em seguida já arrumar um trabalho. De repente você já tem um pouquinho de habilidade com mecânica. Você sabe ali mexer em carro, mexer em moto, em caminhão, sabe consertar o básico. Você pode utilizar essa sua habilidade de fazer um curso técnico nos Estados Unidos de mecânica, pegar a certificação e trabalhar com o mecânico lá fora. Para exercer essas profissões mais técnicas, de mecânico a eletricista, de joalheiro a maquiadora, de jardineiro a designer de moda. Esses cursos técnicos te preparam, te validam, te certificam para exercer essa profissão no país que você estudou. É uma das maneiras mais simples e práticas para você conquistar um trabalho fora, porque você já vai estar certificado por uma instituição daquele país que você está indo. E tem um detalhe muito importante. Muitas das profissões mais manuais, técnicas, artesanais, que você precisa ali trabalhar utilizando as mãos, numa manufatura, indústria, etc., no Brasil, são mais desvalorizadas. A gente tem um gap muito grande social, em que um médico ganha bem pra caramba e um enfermeiro nem sempre ganha tão bem. Em que um cargo de gerência ou diretoria numa indústria ganha bem pra caramba, mas o cara que está ali pulindo, limpando peça no chão de fábrica não ganha tanto. Lá fora, essa disparidade de renda, ela acaba diminuindo. Ela é muito mais próxima, a ponto de um joalheiro ganhar próximo do que um médico ganharia. Quando a gente pega países mais desenvolvidos, a gente percebe que a maioria das pessoas não vai escolher uma profissão pelo salário ou pelo status que ela tem. Elas vão escolher porque elas gostam e porque tem alguma habilidade correlacionada com aquilo. Porque não faz tanta diferença no final do mês. É muito menor essas preocupaçõezinhas que a gente acaba tendo aqui no Brasil quando a gente vai pensar numa carreira. Tenho que ser médico, tenho que ser engenheiro, tenho que ser... Não, você não tem que ser nada. Você tem que fazer o que você ama, o que você gosta. E lá fora isso é muito mais claro e todo mundo é bem remunerado por isso. Esses cursos são oferecidos principalmente pelas faculdades lá fora e algumas escolas técnicas. Lembrando que a faculdade lá fora se chama college. Por isso que muita gente aplica para community colleges para conseguir um curso de tecnólogo que dura em torno de dois anos. Os cursos técnicos podem durar dois anos ou menos. Alguns podem durar em torno de seis meses. Só é importante lembrar que lá fora você precisa estar certificado nessa profissão através desse curso técnico ou tecnólogo para exercer a profissão. No Brasil, se você é um cara que trabalha em construção civil, você pode fazer a parte hidráulica, você pode fazer a parte elétrica, você pode passar reboco na casa, você pode colocar telhado, você pode passar tudo. Lá fora não. Lá fora é um cara que se formou como eletricista. Ele tem o certificado dele e por isso que ele ganha mais, porque ele só faz aquilo. O outro é só formado na parte de hidráulica e de encanamentos. Ele só faz aquilo. O outro é só na parte de construção, o outro é só na parte de calhas. E aí vai. Em muitos países existe um caminho muito claro e até parcerias entre os colleges e as escolas técnicas com a indústria. Então o cara estuda, faz o curso e de lá ele já é recomendado para alguma empresa para ele exercer aquilo que ele já aprendeu. Até porque muitas dessas áreas técnicas e tecnólogas geralmente já são estratégicas para a sociedade ou para aquela região, para aquela cidade ou para aquele município. Então eles já são cursos que estão em falta pela indústria. Cursos que estão com alta demanda de profissionais, que a galera está querendo contratar, só que eles não estão conseguindo encontrar mão de obra preparada. Isso ajuda pra caramba quando a gente quer ir pra fora. Por isso que a gente tem que escolher sabiamente para qual região que a gente vai e o que a gente vai fazer. Porque algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, vão estar mais em falta de marceneiros. E a outra vai estar com falta de profissionais de inteligência artificial. E a outra vai estar com falta de designers de moda. Por isso você precisa ser estratégico nas suas escolhas para encontrar aquilo que faz mais sentido para você. Outro ponto interessante é que fazer um curso técnico ou fazer um tecnólogo nessa linha de vocational education, eles podem ser de 3 a 4 vezes mais barato do que fazer uma faculdade sem bolsa. Estrategicamente falando, acaba sendo um caminho muito bacana para quem não se preparou muito, ou para quem não tem mais saco de ficar estudando matemática, interpretação de texto, para fazer provas para conquistar bolsas de estudos. É um caminho relativamente mais simples de ser conquistado, porque tem menos burocracia, menos documentação, menos provas e mais acessibilidade para nós, alunos internacionais. Além de que, lembrando, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, em outros Povotalks, mas você pode fazer 2 anos de um tecnólogo no Community College, depois pedir uma transferência para você continuar os seus estudos numa universidade, fazer mais 2 anos e sair com o bacharel. Teve uma aluna minha, por exemplo, que fez 2 anos no Community College, depois pediu transferência para Harvard, passou, ganhou uma super bolsa, e agora está lá finalizando seus estudos e vai sair com 2 certificados, o do tecnólogo e o diploma de bacharel de Harvard. Por isso que é muito importante a gente entender todas as oportunidades internacionais, para a gente escolher aquilo que faz mais sentido para a gente. Algumas pessoas vão pelo caminho da universidade com bolsa, outros vão querer ir para um college, outros vão querer ir para um caminho de ensino técnico, e está tudo bem, não tem certo e nem tem errado. Tem aquilo que funciona melhor para você, para a sua realidade, para as suas condições financeiras, para os seus objetivos de futuro, e até mesmo pelo quanto de esforço você quer dedicar nesse processo. Para conquistar um emprego fora, como mecânico, eletricista, cozinheiro, designer, contador, um curso técnico resolve e te ajuda com a certificação. Para áreas um pouco mais específicas, com grande demanda de mercado, tecnologia da informação, inteligência artificial, profissões que têm uma maior demanda naquela região, um tecnólogo pode ser interessante, até pensando na estratégia de ir para uma universidade, com os teus cursos mais convencionais que a gente já está acostumado, engenharia, psicologia, tudo isso que exige uma graduação, um bacharel e tem uma linha de pesquisa, uma linha acadêmica até para você prosseguir para um mestrado, para um PhD, para um pós-doutorado. E lembrando, as principais bolsas de estudos estão dentro das universidades. Como em Unicollegies, tem algumas, cursos técnicos quase nenhuma. É uma relação que você tem que fazer conta, tem que colocar na ponta do lápis e escolher o que faz mais sentido para você. Pegou? Tenho certeza que eu consegui esclarecer as maiores dúvidas que vocês tinham me enviado aqui nos comentários. Se você tem mais dúvidas sobre esse modelo, comenta aqui embaixo. E não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, porque esse vídeo foi feito com muito carinho por mim, por toda a minha equipe. Vejo vocês na próxima. Tamo junto. Muito sucesso. Abraço. Valeu!